E aí galerinha, sejam bem-vindos ao canal Matheus Silva B.A. no Youtube O vídeo de hoje é mais um aí da playlist Sítio E dessa vez eu vou estar passando um tutorial pra vocês de como você fazer um dos melhores adobos caseiros líquidos Em um dos vídeos do canal eu postei de como você fazer os cuidados que você tem que ter com plantas frutíferas Pra elas produzirem mais e nele eu utilizei um adobo líquido, que é o adobo orgânico Aí nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando como fazer esse adobo que eu usei Naquele vídeo, né, pra planta frutífera Você pode utilizar esse adobo em plantas frutíferas, você pode utilizar em hortaliças também E também em plantas de flores, né, se você tem um vaso aí com alguma planta que seja ornamental na sua casa Você também pode usar, que vai estar fazendo um bom efeito e deixando a sua planta linda O objetivo é deixar ela vigorosa, mais bonita, né, com folhas saudáveis A quantidade desse adobo eu faço 70 litros por mês, né, e eu faço em 3 baldes Aí aqui tem 30 garrafas de PET de 2 litros, né, que aqui eu já faço reciclando, que é pra poder não gastar, né, então a garrafa velha que eu pego na casa mesmo, então eu utilizo Aí aqui tem 30 garrafas, né, de 2 litros, aí vezes 2, 60 litros Ali no canto mais 2 de 5 litros, que é daquela de produto de limpeza, né, eu utilizei também, reutilizei, né, no caso 10 litros, aí soma 60 mais 10, 70 litros Aí essa quantidade eu faço por mês, né, que é o que eu tenho aqui, é o que eu preciso, né Aí assim, como assim que eu engarrafo, hoje mesmo terminei de engarrafar, aí eu já coloco mais no balde pra poder ir preparando E aí no outro mês eu torno, encher essas garrafas e utilizo durante o mês, né, nas plantas Quando eu aumentar a quantidade de plantas aqui do sítio, aí eu vou precisar fazer mais, eu pego mais daquelas garrafas de 5 litros Que são melhores de fazer, né, são assim, elas armazenam uma quantidade maior Somente um pequeno cuidado que você vai ter que ter, né, é que ela mesmo depois de fermentada, né, como ela prepara por mais de um mês Aí ela acaba formando um gás aqui dentro da garrafa, né, a gente já faz aquele processo de preparar o adubo Que já é pra também eliminar o gás, é o gás que é produzido durante a decomposição, né, durante a fermentação desse adubo Mas mesmo assim, veja que você nunca vai encher a garrafa completa, né, você vai deixar um espaço aqui Que é pra onde vai ficar o gás, aí, pelo menos se você armazenar por muito tempo Pelo menos a cada 10 dias você abre a garrafa, que é pra liberar o gás Aí eu já fiz isso hoje, aí já liberou, né, que vai fazer tipo aquele refrigerante, não tem? Quando a gente abre assim, faz aquela zoadinha Aí libera o gás, né, aí pronto, depois disso você fecha novamente Porque pra caso se a garrafa cair, não derramar o adubo no chão, certo? Então é somente isso, aí você pode fechar a garrafa normalmente Pronto, e o material que eu utilizo pra fazer esse adubo líquido é o esterco de galinha Aí você vê que eu todo dia coleto aqui, né, o ideal que você fazer a limpeza Porque além de você, ele, se você tiver a criação de galinha, né Se você não tiver, você pode tá conseguindo em algum criatório Que você conheça, que esteja perto da sua casa Ou você pode tá comprando também, caso eles vendam, né Aí depende da quantidade também que você vai precisar No meu caso, como eu crio galinha aqui, não sei se eu mesmo, né Todo dia eu faço a coleta aqui, a limpeza aqui do galinheiro, né Vou armazenando no balde, aí no final do mês aqui ele completa, né E aqui eu já vou e faço o adubo Aí, como eu vou colocando aqui, elas comem muitas fibras também Não fica aquele esterco mole, né Fica ele já durinho Aí quando vai ficando dentro do balde, com o tempo que vai passando Isso vai secando, então não fica aquele mau cheiro, né Mas você pode armazenar em qualquer lugar da sua casa aí Pra poder fazer o adubo Aí galerinha, no dia que você for engarrafar Depois que preparar, né Que eu vou ensinar aí como fazer, mas No dia que você for engarrafar o adubo Você vai fazer dois tipos de produto, né Então você vai fazer o líquido, que é o que você vai coar Você vai peneirar É o que você vai colocar dentro da garrafa, né Que ali vai ser ele diluído Aí o que você vai fazer Você vai pegar com a vasilhinha dentro do balde, né Você mexer antes de você coletar, né Você vai mexer pra misturar bem Aí você vai pegar com a vasilhinha, no caso eu pego essa garrafa pente cortada Passo na peneirinha Fiz um funil improvisado, né Cortei uma garrafa e soldei com a mangueira Aí eu coloco dentro da garrafa Que tem uma boca maior, tá vendo Aí eu coloco aqui Pra servir de funil Se você já tiver um funil velho aí, você reaproveita Aí pronto, eu coloco aqui a peneirinha Coloco a peneirinha na vasilha Despecho aqui dentro pra coar, né A parte grossa que sai na peneirinha Eu coloco nessa vasilha Que isso aqui vai ser a parte mais sólida Que fica no fundo também da garrafa, né Vem junto na hora que você pegar Aí aqui você vai colocar separadamente Serve de adubo de fundação, né O que a gente chama de adubação de fundação No momento que você for plantar Qualquer planta, uma hortaliça Você escava, faz a cova ali Como eu já ensinei em vários vídeos do canal, né Aí você coloca ali o adubo Que é um adubo orgânico E aí você planta Porque essa parte aqui é sólida A parte líquida é a parte que a gente vai colocar na garrafa Porque a parte líquida Quando ela tem as partículas menores do adubo Ela é mais fácil de se misturar na terra Então para você não precisar escavar e colocar essa parte grossa aqui Para não danificar as raízes Você utiliza a parte líquida, né Quando a planta já está grande Ela começa a crescer Você utiliza esse adubo aqui, ó Que é o líquido É o que você vai coar Aí daqui você coloca na garrafa Na garrafa pet, né Ou você pode coar direto, né No meu caso aqui é porque o funil ele não cabe Eu preciso segurar com uma mão E despejar com a outra Por isso que eu corro nessa grande primeiro, né Para depois despejar na garrafa pet Aí pronto Depois coloca na garrafa pet Que é o que você armazena no lugar que você preferir, né Como eu mostrei lá no início do vídeo São aquelas que estão lá Ali todas encostadas Aí eu vou utilizando durante o mês, né Aí essa daqui eu deixo armazenada E utilizo nas plantas Na adubação de fundação, né Pronto E aqui está um balde que eu tenho, né Onde eu faço a preparação Você pode estar reutilizando qualquer balde velho Que você tenha na sua casa E em apenas um balde você faz duas vezes, galera No caso, ó Está completo de água, né Você vai misturar antes de você coar Você vai pegar com a vasilha, né Como eu mostrei aqui Você fazer coar Colocar na vasilha que você preferir E aí depois Que chegar no fundo Quando você vai perceber Que uma parte mais sólida do esterco, né A parte que não vai ficar toda misturada na água Vai ficar no fundo Essa parte grossa aqui Que a gente acaba coando Quando chegar ali no fundo Você preenche de água novamente Mistura novamente Com um pedaço de pau Qualquer coisa que você tenha para misturar, né E aí você coa novamente Você vai fazer duas vezes Então, dois baldes desses Eu fiz aquele total lá de 70 litros, né Eu utilizo um cabo de vassoura velho Que eu aproveitei Porque aqui não arranha também o vaso, né Que é para poder não ficar grudando no fundo Você não pode utilizar a cor com ponta Tem que estar arredondado, tá vendo Se não tiver, você serra aí com a serrinha, né Se tiver um pedaço de pau que seja pontudo Mas tem que estar arredondado Aí pronto Se você não tiver um pedaço de cabo de vassoura, né Aí pronto Aqui você vai utilizar um terço do balde Você vê que está abaixo da metade, tá vendo Um terço é uma parte de três, né Aí eu tenho aqui, ó Um, dois É um, dois Essa parte de cima e a de baixo três, tá vendo Aí eu preencho por aqui, ó De esterco E coloco nesse nível aqui de esterco E preencho com água Aí esse processo aqui é o chamado de fermentação, né Onde é que vai esquentar Vai matar as bactérias que são maléficas, né E aí os fungos também Que estão presentes ali no esterco E que transmitem doenças para a planta Então, no mínimo por um mês Você tem que deixar, né Se tiver num tempo frio Ou tempo de inverno, por exemplo Você deixa durante um mês e meio Que é um mês e duas semanas, né Se for num tempo de verão Se tiver num tempo ensolarado, quente Você deixa por no mínimo um mês, né Que aí você vai poder coar E poder utilizar nas plantas Aí a cada três dias você mexe, né Você pega a vareta aqui A pedaço de palco que você tem Você vai mexer Que é para poder misturar Ali você vai estar incorporando o ar, né Que é o oxigênio ali dentro daquela água Que é para poder as bactérias aeróbicas Aeróbicas, né Fazer o trabalho ali também de decomposição Então, no momento que você mexer Aqui também Vai acabar liberando também o gás metano Que acaba ficando Não totalmente Que não foi totalmente evaporado, né Porque toda matéria Quando entra em matéria orgânica Quando entra em decomposição Ela vai liberar o gás metano, né E esse gás que acaba sendo nocivo também As plantas Por isso que muitas vezes Queima também as raízes, né Quando você coloca o esterco fresco Então aqui ele já vai estar decomposto Nos primeiros dias Fica aquele cheiro mais forte Mas depois Que ele já estiver decomposto, né Você vai ver que ele não fica cheiro nenhum Até na hora que você coar Não se preocupe Que não vai ficar nada Até se você emberar as suas mãos Você vai ver Que vai ficar somente aquela mancha ali Você vai lavar e vai sair Mas não fica aquele mau cheiro de esterco Porque ali já vai estar sido O gás metano já vai ter sido liberado, né Uma boa parte deles Aí essa parte sólida aqui Eu vou colocar agora ali nas plantas, né Como eu não vou plantar plantas por agora Não vou utilizar de fundação E sim No andu, né Pronto, galera Aqui os dois pés de andu Que tem aqui no sítio, né Você vê que já está florando, ó Já está perto de produzir mais vagens ainda Ali tem algumas Aí você viu Que eu limpei aqui a matéria orgânica Que eu coloquei por cima, né Que é para poder deixar umidade Mostrei também naquele vídeo De preparando as plantas frutíferas Os cuidados que você tem que ter, né E aí falei da importância De você colocar essa matéria orgânica por cima Você vê que a terra ainda está úmida, né Molhei às 10 horas da manhã Aqui já são mais de 2 horas da tarde Aí coloquei ali o esterco Aí depois eu só vou vir com a enxada aqui E misturar na terra Que é para poder incorporar E eu já No momento que eu já tirei a matéria orgânica De cima Que é aquele capim, aquelas folhas Eu vi por cima mesmo Tinha um monte de minhoquinhas pequenas Que estavam ali rondando, né Então quando você colocar esse adubo aqui E mexer Ele vai estar As minhocas vão se alimentar disso aqui E quando começar a defecar na terra aí, né Os dejetos que ela vai deixando Ali vai ser os nutrientes que a planta vai absorver E vai se alimentar dela, né E aí pronto Depois é só cobrir novamente E vai estar tudo pronto Pronto Aí agora na aplicação, galera Alguém pode ficar com alguma dúvida De como você aplicar, né Aí assim Por isso que a adubação de fundação A gente coloca ela funda Então a gente escava uma cova E mistura ali com a terra Que é para as raízes que vão ficar mais Na parte do subsolo Aqui a planta vai absorver, né Agora a partir de cima Você vai fazer uma leira rasa, né Uma forma de coroa Assim em volta do caule da planta Você tem que dar um espaço Nunca colocar num caule Que é para poder não contrair fungo, certo Na planta Você deixa um espaço aí De no mínimo 6 centímetros Aí pronto Agora você vai despejar o adubo líquido Você mistura Você chacoar Mexe, né No caso na garrafa E aí despeja Uma quantidade dessa de 2 litros Eu utilizo em 1 metro quadrado, né Quando utilizo em hortaliça A cada 2 litros Para 1 metro quadrado Aí nessa planta aqui É um manjericão limoncino, né Que eu utilizo como tempero Uma especiaria muito boa Aí você pode misturar na terra assim, ó Na parte de... Na camada de cima da terra, né O bom de fazer isso Você pode despejar somente em cima Como eu falei também Mas assim Ele acaba criando uma crosta, né E aí... É... Demora de entrar em contato com as raízes Quando você... Se você misturar com a camada fina De terra assim A ação é mais rápida, né E ali vai ter o contato Com as minhocas que estão na terra Então assim é muito melhor Aí pronto A planta adubada Você vê como ela está bonitinha A verdinha, né Tem mais de um mês Que eu fiz adubação Até demorei Que hoje eu gosto de fazer A cada três semanas Aí fazer adubação novamente Que ela vai ficar bonita De novo Aquela outra ali, ó Você vê que está mais escurinha Mas porque as formigas Começaram a atacar muito O hortelã verde também, ó Esse aqui é o hortelã Que é uma menta, né Aí o pessoal conhece Como hortelã verde Ele está muito bonito também Bem cheio Agora só o adubado De lá do fundo Que está Com as folhas todas verdes É um pé de pinha ali Também que está crescendo Vou fazer a adubação dele também Aí é que vai ficar Tudo bonitinho depois De lá do fundo Que está mais escurinha 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 O que é isso?